Quando amanhece um novo dia, somos nós que abrimos as portas, nós que abrimos as lojas, os escritórios, nós que ligamos as máquinas, que damos a partida nos motores, que passamos o café, que acendemos as luzes, os últimos a sair, os primeiros a trabalhar. Somos nós que levamos a matéria-prima do restaurante, da fábrica, da confecção, porque nós somos a matéria-prima da cidade. Agora, um novo dia pode nascer nas urnas, e somos nós que vamos mudar São Paulo. E vamos mudar porque é preciso. É preciso tirar a cidade do abandono e fazer política com esperança e com verdade. Transformar São Paulo na capital da democracia, uma cidade com projeto de futuro, que pensa no povo, onde a periferia tem voz e tem vez. A terra da oportunidade, mas com oportunidade para todo mundo. Vamos virar o jogo em São Paulo. Vamos com bolos e erundina. O jogo virou, o povo chegou, erundina voltou, o jogo virou. O jogo virou, o povo chegou, erundina voltou, o jogo virou. O jogo virou, o povo chegou, erundina voltou, o jogo virou.